Manda um vídeo pra Record, pra Globo, pro SBT Com esse guarda, aponta ele na TV Se o ladrão fosse branco, ele não atiraria Denuncia esse pilantra na Corregedoria Na droga de tiro, se mata, se morre Se cumpre esse a lei, se não cata, se ocorre Se o mala morrer, agora... O ladrão é o coitado e o bandido sou eu O ladrão era negão, era da comunidade Era um cara sangue e pão, ele era sem maldade Mas um Guadalu ou não, vai perder a liberdade Tudo que não presta a gente herda Cabeça de juiz e fralda de neném Pode esperar que venha merda Polícia fascista, fascista, racista Machista, fascista, racista Olha quanto mimimi, 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 mimimi Motorista, taxista, equilibrista, malabarista Passe a militar, emergência Como panista, essa polícia não gosta de latista Mentira, mentira, mentira E você que é marxista Me liga, bilhão Olha que situação O PM é preto, da merda o ladrão O juiz é azul, delegado é negão O advogado é último dano Na polícia tem preto, tem baiano, estrangeiro Japonês, paraibano, todo mundo brasileiro Na polícia tem preto, tem baiano, estrangeiro Japonês, paraibano, todo mundo brasileiro Tem um cara que é branco, olho azul, nordestino Tem até corintiano, palmeirense, são paulino Vocês não sabem o que é racismo, parceiro Não vou falar do Mandela, pá Não Pra mim você é um nego Nutella Não sabe o que é racismo, parceiro Racismo mesmo foi na minha época de moleque, pá Quando eu colava no mercado Segurança batia o olho e já falava no rádio Chegou o maloqueiro E quando eu estava no busão, pai Os caras já escondiam logo a carteira Você não sabe o que é racismo, parceiro Você não sabe o que é racismo, parceiro Você não sabe o que é racismo, parceiro Na mídia, na escola, na faculdade, toda hora Querem transformar você, numa massa de manobra Vai procurar um trapo, dá uma rir pra estudar Para de fumar um beck de vermelho e de cheira Tua logo, moleque, vai rezar da hora Vai temperar um escrapar que vai ter Deus a pegar Se liga, Zé Bedeu Você é negado, você é preto que nem eu Nós já somos tirados de mané, de José O passado escravizado, nós fomos sem piedade e sem dor O pesadelo acabou, o preconceito ficou Mas o povo não acordou A corda dele da gente é só um detalhe negou A corda dele da gente é só um detalhe negou Entenda uma coisa, moleque A corda é nossa pele preta Não é uma carta branca pra nós praticar o crime E sair impune A sociedade tem regras A sociedade tem regras